E aí galerinha, hoje eu trago aqui mais um vídeo de desafio da Wandinha e da Barbie. Você vê aí, são várias imagens da Wandinha e da Barbie. Você, quem você gostaria de ser? Uma Wandinha na vida real ou uma Barbie na vida real? E comente o porquê que você gostaria de ser a Wandinha ou o porquê que você gostaria de ser a Barbie. No meu ponto de vista, as duas têm suas características únicas. Uma é mais extrovertida, alegre, a outra é mais séria, mas todas têm um caráter único. Então, comente aí quem você gostaria de ser, Wandinha ou a Barbie. Comente o porquê. Temos que saber o porquê que você gostaria de ser Wandinha. Se calhar porque você gosta de ser irmã ou você gostaria de ser a Barbie porque ela é toda hora estarida, uma bonequinha. Por mim, você gostaria de ser qual? Wandinha ou a Barbie? E saiba que você tem que comentar e subscrever para você ser validada. O seu comentário, venha. A resposta é do vencedor? Vamos fazer um vídeo com o vencedor. Então, você tem que comentar muito. Valeu, subscreva. Partilhe com seus amigos também.